Uma árvore caiu e rompeu a fiação elétrica hoje de manhã na avenida Antônia Mugnato Marinsek, próximo à rua Emílio Rosseto, zona leste de Ribeirão. Segundo moradores, o terreno onde fica a árvore pegou fogo na última segunda-feira e o tronco estava podre. Uma equipe da CPFL já foi ao local. A coordenadoria de limpeza urbana disse que o engenheiro responsável foi acionado e uma equipe deve identificar o motivo da queda e fazer a retirada da espécie.